é bem pessoal vamos de btc no fim de tarde dessa quinta-feira 16 de novembro agora na Espanha 23 horas e 44 minutos do Brasil 19 44 da noite já gente a btc aqui no quatro horas segue dando vigência a nossa cunha triangularizado os fundos estão todos ascendentes o fundo do último quendo penúltimo quendo aqui no quatro horas com em 35 e 500 o fundo desse último agora que a gente está desenhando tá em 35 666 ou seja 35 e 500 agora 35 666 é bem provável que isso aqui agora avance em direção a aresta superior essa figura triangularizada que a gente tá formando no quatro horas no diário isso tá bem mais claro a gente fez dois quendo os esquisitos aqui tanto no quendo diário do dia dia 15 quanto no dia no dia hoje dia 16 mas os topos estão de uma maneira geral descendentes os fundos ascendentes amanhã sexta-feira o volume começa a cair com a proximidade do final de semana então aqui vai entrar indo quendo de sexta de sábado de domingo na esteira da abertura dos futuros asiáticos na segunda-feira isso aqui vai se preparar para explodir em direção a 40 mil dólares na a projeção a nebulosidade desverdeada segue ganhando bastante espessura no intraday a btc tá eu tirar aqui da atom que foi o sinal vencedor hoje que eu ofertei na sala vamos botar na btc tá dando bons três fechou com lucro no bolso dos assinantes a atom a gente pegou aqui um toque na laura voltou para ver o ap aí fez ainda não voltou mas o sinal já fechou ninguém eu botar aqui rapidinho na atom a gente pegou esse toque aqui ó dar o refresh para vocês verem a gente pegou esse toque aqui ó a gente pegou esse exato toque aqui ó pegou e voltou para ver o ato e foi lucro no bolso dos assinantes enfim na seara fática analistas agora preveem que os novos máximos para Bitcoin estão mais próximos do que se pensava anteriormente agora é impressionante a quantidade de cavaleiros do apocalipse que começam a mudar o discurso abruptamente EA emissora da maior stablecoin do mundo até ter o sdt vai investir meio bilhão de dólares 500 milhões de dólares meio B com B de bola na mineração de btc para quem não sabe a mineração de criptoativos com consenso Proof of Work no caso da Bitcoin encontrou uma simbiose com a mineração de AI e agora passa a ser uma atividade altamente lucrativa porque se mesmo que os preços dos ativos criptográficos subjacentes cujo consenso é Proof of Work seja objeto de mineração mesmo que os preços caiam bastante as os semicondutores que são as placas que formam aquelas Farms gigantescas podem ser direcionados a mineração de AI é a nova realidade isso vai injetar mais uma quantidade absurda de liquidez no mundo cripto eu já fiz vídeos anteriores é estabelecendo e demonstrando essa relação de aumento do resto hate ou seja aumento da força computacional direcionada a mineração de criptoativos Proof of Work com o aumento da liquidez na rede então quando Vladimir Putin ele não entrega o gás natural que seria destinado ao Nord Stream 1 e 2 lá na Europa e converte todo esse gás lá na região da Sibéria e nos usurais russos vai em mineração de btc hoje a Rússia tá lá entre os top 5 de mineração de produção de hash rate de btc é o que porque acontece a conversão de todo esse gás natural em energia elétrica destinada para eu dar a mineração de Bitcoin aumenta liquidez na rede porque aumenta o resto de rede e aí exige ainda mais é energia elétrica potencial para poder gerar e confirmar um novo bloco a cada 10 minutos enfim o aumento do resto hate aumenta a liquidez na rede é o novo normal e uma nova realidade vai se formando que a é a inteligência artificial das coisas isso vai turbinar a expansão do Market Cap do mundo cripto o que seria a inteligência artificial das coisas ela é a convergência da inteligência artificial aí aí que a gente conhece lá do chat GPT da vida com a internet das coisas conhecida como essa convergência e agora tem um nome a inteligência artificial das coisas ou em ai out e a vai acelerar a transformação e a digitalização é do EA expansão por por si só do campo do ambiente criptográfico muita coisa vai mudar a cidade serão inteligente é a saúde também os dispositivos que que e sistemas de saúde vão se vão vão se interconectar de forma inteligente é as casas serão inteligentes os veículos serão inteligentes e vão se intercomunicar num ambiente de inteligência artificial tipo um avião ou um carro um carro autônomo ou um avião mesmo que não autônomo quando ele a porta no aeroporto e precisa abastecer os próprios sistemas vão se interconectar ele vai ser abastecido o mundo cripto vai fazer o pagamento dessa desse abastecimento de forma totalmente autônoma e inteligente é isso que é essa expansão desse dessa uma nova realidade que vai pressionar ainda mais de fundo mundo a um market cap do mundo cripto para patamares ainda mais expansivos por assim dizer e na seara geopolítica e Finanças Internacionais essa empina já que alcançam o terceiro dia consecutivo de ganhos enfim inicialmente empurrados o mercado acionário empurrado pelas sete magníficas né que são as big techs agora o mercado engatou uma uma tendência de alta no curto prazo e a open AI a dona do chat GPT quer levar o chat GPT as salas de aula é a nova fronteira da inteligência artificial na educação e Estados Unidos da América e União Europeia que apoiam a criação de uma força militarizada da ONU para é comandar a faixa de Gaza no eventual pós-guerra entre Israel e Hamas Israel não aceita Israel é cética em relação a qualquer papel de forças de paz da ONU em Gaza Israel quer controlar a a imigração dentro da faixa de Gaza e nasci de Jordânia e nasci Jordânia ela quer controlar ela quer ter poder de polícia e quer também administrar a faixa de Gaza que nas palavras de Israel se transformou numa verdadeira incubadora de terrorista Israel provavelmente não vai aceitar porque envolveria também o comando militarizado da ONU sobre a Cisjordânia isso poderia evoluir por uma eventual internacionalização de Jerusalém já existe pleitos anos antigos sobre isso Jerusalém que é uma é um é muito importante não só para judeus muçulmanos e cristãos é poderia eventualmente ser reivindicada por organismos internacionais como a ONU como uma área internacional Israel muito provavelmente muito dificilmente aceitaria essa esse tipo de proposta e isso aumenta a pressão também sobre as forças de Israel Enfim gente a btc aqui no diário segue dando vigência uma cunha triangularizada que vai acabar explodindo em direção a 40 mil dólares daqui a pouco não se nada fugir do script eu volto amanhã para analisar a própria btc fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo até amanhã grande abraço fiquem com com a Cisjordânia